Amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Acessoria reunida, é sábado, 6h50 da manhã, vamos partir para um longuinho, longão e hoje é o seguinte, hoje o treino de 20k, não é nenhum absurdo para quem já corre meia, para quem corre maratona, se você corre 10 e 5k já é uma distância a ser atingida, mas hoje o treino visa obter um resultado muito especial, hoje é um treino que vai puxar no final, é um treino que vai pôr toda a altimetria, toda a parte de subida no final, no trecho final, no terço final, no um terço final, para testar justamente a sua capacidade de guardar energia para o final, é muito comum você sair igual louco, sair descabeçado e gastar toda a energia, queimar toda a energia que você tem na primeira metade da prova, o treino de hoje visa justamente o contrário, você vai ter que se preservar na primeira metade para queimar toda a energia que você tem no final, no trecho de subidas pesadas, então confere que vamos mostrar como você consegue desenvolver esta questão. aí o cara chega a treinar, fala, ah, hoje eu vou abalar com o meu tênis novo, só que chega do lado, tem cara que teve a mesma ideia, mas chega do lado, tem cara que teve a mesma ideia. A baciada estava quanto, campeão? Está 5 por 10. Menino Heitor, menino Heitor, chegou abalando de tênis novo, menino Heitor. É, menino Heitor, tem uma péssima notícia para você, viu? Olha lá, o comitê de boas-vindas, olha. Olha, os tênis até que são iguais, mas a barriguinha, olha, é P, M e G, cabral, menino bom. Olha, aquele negócio de harmonizar vinho com comida é coisa do passado, menino Heitor, no novo nicho aqui, harmonizando vestimenta de corrida. Tem aqui um bonezinho laranja que, é, não dá um tom sobre tom muito bem, mas se não está suficiente, ele mete um shorts verde. Puxa rápido, traz o calcanhar no bumbum, rapidamente. Vamos do mapa. O toque vai fazer 10, 15, vai continuar pela perdição. Puxa rápido, traz o calcanhar no bumbum, rapidamente. Bom, então o treino predominantemente reto e agora no 16 e meio tem a subidona do trajeto. Tá assim, no finalzinho você vai ter que guardar energia, vai ter que ter sobrado energia pra subir esse negócio sem deixar, tentando deixar o pace cair o mínimo possível, o que é sempre difícil na subida. Então vamos! Amiguinhos, treino encerrado. Eu acabei encurtando o meu, porque no meio de semana eu inventei de no final do treino fazer um trotinho descalço, aquele testinho pra você sentir a pisada e tal. Fui fazendo concreto e encheu meu pé de bolha. E hoje incomodou demais, eu encurtei. Mas, o que eu queria falar pra vocês sobre essa coisa de guardar energia pro final? Por que a gente fez esse treino hoje, deixando a subida, deixando mais difícil pro final, pra ver quem tinha mais lata pra bater, quem tinha energia pro final? Se você pegar um carro, é o mesmo princípio de um carro. Se você pôr um litro de combustível num carro e acelerar a 100 por hora, ele vai percorrer lá uma distância X. Então ele vai percorrer 10 quilômetros, por exemplo. Se você for a 150 por hora com o mesmo um litro no tanque, o que vai acontecer? Você vai percorrer a distância muito mais rápido. Você vai estar a 150 por hora. Só que o que acontece com o consumo de energia, com o combustível? Você vai fazer 7 quilômetros por litro? Você vai fazer 6 quilômetros por litro? Quanto mais rápido você queima combustível, menos você consegue percorrer. Na corrida, o princípio é mais ou menos esse. Se você queimar muita energia no começo, se você acelerar demais, se pisar demais no acelerador, pode ser que você não tenha pro final. Pode ser que você fique sem combustível antes do próximo posto, ou melhor dizendo, antes da linha de chegada. Você entendeu qual é que é o princípio? Você tem que saber dosar pra fazer, achar qual que é a sua velocidade de cruzeiro, vamos colocar assim. E ter energia do começo ao fim, de preferência, sem quebrar muito o ritmo. Lua, pergunta de 1 milhão de dólares. Como eu sei se eu estou num ritmo muito forte? Olha, eu gosto de dar referência na respiração. Se a sua respiração estiver dificultada, e você não treina normalmente nessa intensidade, não está adaptado a ficar com a respiração um pouco difícil, dificilmente você vai conseguir manter um treino longo dessa forma. O certo é que você esteja numa situação confortável com a respiração. Se a sua frequência cardíaca vai estar mais estabilizada, a parte muscular vai estar mais equilibrada, você não vai sentir tanta dificuldade muscular. Agora, se você estiver com a frequência respiratória alta, dificilmente você consegue manter um treino longo por muito tempo. Se a respiração está alta, a cardíaca provavelmente... Vai estar mais alta. Sua frequência cardíaca vai estar mais alta, a acidose, o lactato no sangue vai estar mais alto. Que é o que dá fadiga? Que dá fadiga, exatamente. Ah, entendeu? Pegou mais essa. Dá uma piscadinha para a câmera, Lu. Não, é isso. Menino Neitor, sabe qual é o tema de hoje? Não. É você guardar energia para não quebrar no final. E você, curiosamente, quebrou antes do final, Lu. Você, mais uma vez, vem a brilhantar esse vídeo e vem servir como exemplo que a gente precisa. Qual foi o seu erro hoje, menino Neitor? Consegue identificar? Não. Não? Acho que eu extrapolei demais no final do ano. Gordei demais. Ainda está recuperando. Então vai, menino Neitor. Seja feliz, cara. Claro, cara. Meu compromisso é ser feliz, cara. Isso, cara. Hashtag meu compromisso é ser feliz. É, minha filha vai dar um recadinho. Está sumida do canal, né, Bubô? Você não estava mais sendo convidada? Deixa um recadinho para a turma aí. Não, se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso.